Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão! Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, sempre agradecendo aqui a companhia de vocês, a participação efetiva no nosso canal e vamos trazer um assunto importante hoje. Antes, queremos deixar aqui, alô você que deseja participar do nosso grupo no WhatsApp. Está bombando, rapaziada, interagindo, pessoas de várias partes do Brasil e a gente quer adicionar você em nosso grupo. Deixe aí o prefixo da sua cidade, o telefone e o seu nome, que será um prazer adicionar você no grupo dos bastidores da arquibancada no WhatsApp. Vamos lá, notícia de momento. A gente está vendo muita especulação aí, vários nomes sendo ventilados. É tudo campo da especulação. A gente vem aqui dar o papo reto para você, torcedor botafoguense. Hoje à tarde, os gestores do Botafogo estarão reunidos. Existem N nomes, N possibilidades e vai ser debatido, melhor, discutido entre ambos. A melhor opção para estar à frente do Botafogo no ano de 2019. Existem nomes sendo ventilados, mas não há nada de concreto. Esse é o papo. Hoje à tarde, teremos uma reunião. E nós aqui dos bastidores da arquibancada, estamos aí, ligados e no compromisso de trazer para você, em primeira mão, quem será o próximo treinador do Botafogo. Lembrando que amanhã, transmissão no Esporte TV, o Botafogo pega o Blumenau decidindo o título da Superliga B de vôleibol. Prestigia às 19h com transmissão do Esporte TV, diretamente de General Severiano. Você que estará no Rio, prestigie o nosso vôlei. Vai lá apoiar o nosso vôlei, deixar aqui um abraço para o Guilherme Lopes, pelo trabalho exemplar. Ano que vem tem Botafogo na Superliga. Desde já, deixamos aqui um abraço a você, torcedor botafoguense. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, continue nos prestigiando. E a pergunta que não quer calar, para você, quem deve ser o treinador do Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil.